Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e hoje numa edição especial, porque hoje, desde o meio da tarde, a TVE está em caráter experimental, mas com uma transmissão digital, ou seja, você já pode assistir a TVE no seu celular, no carro, mas com uma imagem muito melhor e cada vez melhor chegando até você. Pois a Comissão de Assuntos Sociais da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que vai, que pretende obrigar os serviços de saúde do SUS a obedecer as orientações técnicas para a realização do parto humanizado. E esse projeto segue em termitação no Congresso, mas o tema já está repercutindo e é o nosso assunto no programa de hoje. Nós estamos recebendo o obstetra Ricardo Jones e também a Dola, professora de yoga e preparadora de gestantes, né, de orientadora em curso de gestantes, a Fabiana Panassol. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Só para ressaltar também no começo do programa, que você que está aí nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com.br, cidadania TVE. Vai lá, curta a página, envia sua pergunta, o seu comentário, sua opinião sobre o programa. Aproveite também as informações que a gente passa sobre o nosso programa. Ou então ao vivo pelo telefone 3230 1530. Doutor Jones, o que é um parto humanizado? Parece uma redundância, né? É verdade. Essa é uma questão que suscitou muito debate nos últimos anos, basicamente porque as pessoas confundem um pouco o termo ou reclamam que o parto só poderia ser humanizado porque é realizado com seres humanos, etc. Mas o parto humanizado, ele se remete a uma corrente filosófica chamada urbanismo, que basicamente coloca o ser humano como centro de todas as ações. E, portanto, o parto humanizado, ele se refere a essa questão de colocar as decisões e o protagonismo todo nas mãos daquelas pessoas que estão passando por esse processo. Então, eu costumo dizer que o parto humanizado se divide em três aspectos fundamentais, que são pilares que sustentam a ideia e esse movimento internacional de humanização do nascimento. O primeiro deles é o protagonismo restituído à mulher. No sentido de dizer que o parto tem que ser protagonizado pela mulher. O parto é algo que a mulher faz e, portanto, ela deve ser atendida de acordo com as suas vontades, de acordo com a ideia que ela tem do nascimento do seu filho, a respeito dos parâmetros que vão ser utilizados na atenção ao seu parto. O segundo lugar é que esse evento é um evento multidisciplinar ou interdisciplinar, porque existe relação entre as disciplinas que vão atender esse parto. Portanto, a medicina, evidentemente, tem um aspecto fundamental e importante no nascimento, mas também a enfermagem, também as obstetrizes brasileiras, a fisioterapia, antropologia, sociologia, psicologia e muitas outras áreas podem contribuir para o enriquecimento do conhecimento sobre o nascimento humano. E em terceiro, mas não menos importante, está a vinculação umbilical, que eu diria, dos pressupostos da humanização do nascimento com a medicina baseada em evidências. Portanto, tudo aquilo que é dito em nome da humanização do nascimento está sustentado pelas evidências científicas que são propagadas e são produzidas no mundo inteiro todos os dias. Deixa eu só pedir licença um pouquinho, até antes de conversar com a Fabiana. Fabiana, só vou te convidar para acompanhar também, porque teve um filme que foi lançado este ano e ele coloca em discussão o alarmante números de cesarianas realizados aqui no Brasil. Hoje está predisposto a botar você dentro de uma sala para fazer uma cesariana. Isso eu já era respaldada por evidências científicas sólidas. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa que salva vidas todos os dias, mas ela não é para ser feita em todos os pacientes, né, de uma maneira desnecessária, fora do trabalho de parto. Para o bebê, o risco da cesárea desnecessária é o risco primeiro da prematuridade. Nós combinamos com o bebê que ele vai nascer sexta-feira, quatro da tarde? E se combinamos, ele respondeu para a gente que ele tem condição de nascer? E nesse momento eu botei na minha cabeça, minha próxima filha vai nascer da maneira mais natural possível. Isso não vai acontecer de novo. É um problema multifatorial, não tem um personagem que é o lobo mau da história. A gente tem interesses que se entrelaçam. Aí, o Renascimento do Parto, né, um filme que está disponibilizado aí, que se pode acompanhar, que é bem bacana, que fala muito mais assim da questão da cesárea, do parto normal, do parto humanizado. E eu quero começar perguntando, então, para a Fabiana, qual é o trabalho de uma dola num parto humanizado? A dola, como o Ricardo comentou, no momento que se devolve o protagonismo para a mulher e esse parto passa a ser dela, nós somos profissionais que veem uma mulher ajudando outra mulher para enriquecer este cenário e esse protagonismo. Então, eu vejo a dola como uma mulher que auxilia emocional, fisicamente e até espiritualmente a mulher. Porque o parto humanizado é uma escolha, é uma opção e é uma atitude da mulher, nos dias de hoje, buscando algo mais natural, mais saudável para ela e o seu bebê. Com menos medicamentos, com menos intervenções possíveis. E qual é o papel da dola, então? Ajudar com métodos não farmacológicos, ou seja, mais simples, como uma massagem, uma postura que pode facilitar a respiração, que é fantástica durante o parto, tranquila, profunda. A respiração que conecta a mãe com o bebê. A respiração que conecta a mulher com o seu corpo. Então, eu vejo o parto, ele realmente começa na cabeça. Então, uma cabeça em sintonia com o corpo, sem medo, com coragem. E a dola faz muito essa ponte com a mulher no momento do parto. O olhar acaba sendo um espelho no teu olhar. Calma. Fica tranquila, confia, o teu corpo foi feito para isso. Então, é claro que já começamos antes essa preparação. Antes esse vínculo de confiança. Porque muitas mulheres, elas querem ter o parto natural. Não falo nem assim de um parto normal. O parto normal. Não querem a cesárea, como a gente acompanhou ali, acho que um grande número de mulheres. Mas que acaba fazendo a cesárea por uma comodidade de marcar o horário, marcar o dia, marcar tudo. Mas como é que tem que se preparar? Toda, qualquer mulher pode ter esse parto natural a qualquer momento, doutor? Eu te diria que a preparação para um parto é a preparação para um ciclo vital da vida. Como é que a gente se prepara para a adolescência, para a velhice, para a morte, etc. A preparação para o parto vem desde que você nasce. Com a visão que a sua mãe, e depois a escola, ou as pessoas que estão em volta de você, vão oferecer desse momento fundamental. Se você passa a vida inteira assustando uma mulher a respeito do nascimento, criando esse mito de que o parto tem uma dor insuportável, horrível, e que nenhuma mulher pode ter um filho sem se dilacerar toda, se você cria esse clima cultural, é claro que as mulheres vão ter medo disso. E as mulheres hoje estão tendo filhos mais tarde também. Bem mais tarde. A partir dos 30. E aí, talvez, mais maturidade até para a gente. Teoricamente, mais maturidade. Mas os medos não se dissolvem com o passar dos anos. Às vezes até aumentam. Então, o que a gente precisa fazer é reeducar as pessoas para que tratem de uma forma mais natural dos seus ciclos vitais. Principalmente, um que é o ápice da feminilidade, que é o nascimento de uma criança. Eu acho que as meninas têm que ser educadas. As crianças na escola têm que ter aula sobre parto para entender a importância da fisiologia do nascimento. E como todo o mecanismo de parto foi muito bem elaborado, em milhares de anos de desenvolvimento, desde as espécies que nos antecederam até a nossa própria espécie, preparando a mulher para que ela pudesse dar à luz os seus filhos com segurança e com tranquilidade. A gente tem que dissipar também esses mitos que foram criados do perigo da mulher bomba-relógio, que vai explodir a qualquer momento, que tudo é perigoso. E reforçar a confiança da mulher nas suas próprias capacidades. Certo. Se encontra com o natural. E quais são os principais medos? O que as mulheres mais te trazem de medos, inseguranças e como é que elas podem transformar esses medos? Um medo bem clássico é o medo da dor. Medo? Medo da dor. Ah, da dor. Como o Ricardo comentou, eu vejo assim, a gente tem um padrão de crenças. E isso tem muito a ver, reflete na sexualidade da mulher, reflete na autoestima da mulher. Então, mulheres que se sentem incapazes, inseguras, mais frágeis, é claro que lidar com o parto, este evento, em que traz para elas essa questão de protagonizar o parto, é algo que pode ser mais assustador nesse sentido. Tira o foco do médico para a mulher, porque ela tem que dar conta do seu corpo, da sua cabeça, dessas suas emoções. E como eu digo, a gente só pode ver a luz, só reconhece a luz, quando passa pela experiência da nossa sombra. Então, os medos, eles são muitos, eles variam conforme a mulher, mas tem muito a questão do medo da dor, a sexualidade, a relação com a mãe, o próprio medo do desconhecido do parto. Mas ele não é um tema um pouco elitizado ainda? É, ainda é um pouco elitizado. O grande boom da discussão sobre humanização na nascimento do Brasil foi através da internet. Os grupos de discussão no início dos anos 2000, final do século passado, digamos assim, 1998, 1999, com a proliferação dos list servers, dos grupos de discussão na internet, fizeram uma grande divulgação de toda essa experiência que era acumulada por médicos, enfermeiras, parteiras, isolados no Brasil e que acabaram se unindo em congressos e mesmo nas discussões. Mas só que aos poucos a gente está vendo que esse movimento, que é um movimento, de uma certa forma, de uma classe mais culta do Brasil, as pessoas que estudam bastante, que entendem artigos científicos... Quem procura mais são mulheres que tenham uma escolaridade mais alta, seria isso? As pessoas de classe média mais alta e que tenham acesso à informação, acesso à internet. Isso está, aos poucos, migrando para os órgãos governamentais e, hoje em dia, o Ministério da Saúde é parceiro na humanização do nascimento, junto com a Rede de Humanização do Nascimento do Brasil, que é uma organização não governamental. E, aos poucos, a gente vê o discurso do parto humanizado nas pessoas das camadas mais populares. As pessoas já falam, ah, não, mas eu quero o direito de escolher a minha posição. Não, mas eu tenho o direito de ter uma acompanhante porque tem uma lei nacional a respeito de acompanhante de parto. Ah, mas eu acho que a episiotomia não deve ser feita porque a minha mãe não fez e eu já li na televisão um médico ou uma enfermeira falando a respeito de que não é necessário fazer episiotomia em todas as pacientes. Portanto, isso está modificando a cultura e sempre é assim. Começa nas pessoas que são formadoras de opinião, que têm massa crítica para pensar e para criticar um determinado problema e aquilo começa a verter para a sociedade como um todo. Eu quero mais informações ainda. Só vou pedir só a licença um pouquinho, até em função do tempo, que agora é a hora do comentário da Mariana Bayer, ela já está aqui com a gente. Mariana? Muito boa noite, Lema. Boa noite. Convidados. E boa noite você que está em casa nos assistindo. Hoje eu trago uma dica para quem circula pelo centro de Porto Alegre. Durante todo o dia de amanhã, ali no prédio da prefeitura, no Paço dos Açorianos, vai acontecer uma amostra de telas feita por alunos da escola municipal, escola especial Ligia Averbuk. Essa amostra é feita por esses estudantes, são 47 telas em acrílico, com pintura feita por tinta em acrílico. Esses estudantes que já vêm desenvolvendo um trabalho bem forte com relação à pintura, eles têm um grupo de telas que se reúne, são 15 estudantes que estão participando dessa amostra. Eles realizam esse grupo de pintura em telas, se reúnem sempre no turno inverso das atividades regulares, e é um grupo que está aberto também a outros estudantes da rede pública, caso outras pessoas tenham interesse em também participar. Estudantes da rede municipal, da rede estadual, podem participar. Então, é só procurar a escola Ligia Averbuk também. E quem tiver interesse em conhecer essas telas, a escola Ligia Averbuk já tem uma tradição nesse sentido de... Desde 1996, eles realizam mostras culturais, mostras de arte regularmente. Então, eles buscam firmar laços com a comunidade, com a cidade de Porto Alegre, mostrando os trabalhos dos alunos. É uma forma de incentivo, de valorização desses trabalhos, né? As pessoas podem conhecer, tanto familiares, amigos, a comunidade em geral. Quem estiver passando pela prefeitura e quiser conferir, é no porão da prefeitura, ali no Paço dos Assorianos, amanhã, durante todo o dia, das nove da manhã ao meio-dia e das duas da tarde às seis. Então, fica aí o convite e também, se você tiver interesse em adquirir uma daquelas telas dos alunos, você pode realizar uma permuta, levando uma tela em branco com um pincel e tintas para os alunos trabalharem e realizar uma troca com eles, deixa a tela em branco lá, que eles vão utilizar nos próximos trabalhos e recebe uma das telas para levar para casa. A ideia é multiplicar esse trabalho artístico, levando ele para ser exposto também em outros ambientes, na casa das pessoas que se interessarem por esse trabalho. Fica a sugestão aí que a gente circular por Porto Alegre e pode passar ali e conferi-la, né? Tá certo. Tá certo, a gente viu algumas imagens do trabalho riquíssimo, né? Isso, bem bonito, bem lindo. Dos alunos, tá bom. Até amanhã. Até amanhã. E agora a gente faz um brevíssimo intervalo, já voltamos. E agora a gente faz um brevíssimo intervalo, já voltamos.